Você sente que o gap do ano passado pra esse ano do Game Changers subiu muito? Tipo assim, que vocês melhoraram, todos os times melhoraram, tipo assim, na virada de 22 pra 23 você fala Caralho, aqui é outro patamar, você sente que todo mundo evoluiu ou isso tá mais pontual ainda, distribuído em poucos times? Eu sinto que todos os times evoluíram de fato, uma prova disso é a BD que ninguém esperava nada e foi top 3 a LAN Então, é por isso que meio que você não pode duvidar de ninguém, você não pode, tipo, desligar Ficar desatento, porque se você ficar desatento, você vai tomar, porque enquanto vocês querem, eles também querem Então, tipo, evoluiu muito, absurdamente, do ano passado Sim É, o pessoal que falou da outra mesa que tinha um grande objetivo de chegar a jogar no misto Vocês compartilham desse sonho de ir pro misto também? Sim, a gente quer muito jogar um VCB, uma lãzinha mista É que, tipo, a princípio, a gente, pelo menos a gente não pensa como pessoas à parte, sabe? Apesar dos cenários serem diferentes, a gente não queria ser tratado diferentemente Tipo, tudo bem que existe toda a questão de querer incluir e, tipo assim, a gente precisa desse cenário também Pra gente até se mostrar, sim Isso E, só que, assim, a gente queria estar lá E não era pra ser uma coisa diferente, sabe? Tipo, a gente não deveria... Tipo, a princípio, eu sinto que era pra gente estar lá já, sabe? Mas era Desde o início Desde o início Mas essa, a verdade, era Sim Vocês não estão porque o mundo é uma merda Vocês não estão porque o mundo é uma merda Então, assim, no mundo ideal, não era pra ter separação Só que, infelizmente, o mundo é estruturalmente machista Sim, sim Tipo, assim, eu, qualquer pessoa é machista estruturalmente porque é coisa da sociedade Então, o jeito que se são criados e saem atrás de muitas coisas E foi o que eu falei pra Thay aqui, né? O cenário inclusivo, ele é justamente isso, o nome Porque as pessoas ficam, tipo, ah, não deveria separar Deveria jogar todos juntos É o que elas querem, irmão Exatamente É exatamente isso que elas querem Só que não dá Não é porque ninguém vai estar dando essa exposição Pra saber que dá pra sonhar Pra saber que dá pra chegar lá Pra vocês terem ritmo de treino Sim Porque, porra, não sei se vocês já passaram por uma experiência Alguma de vocês já jogou em um time misto? Não Não Eu joguei, assim, no PB e não foi muito legal É isso, que pode ter um inferno, né? Com certeza Porque, assim, por exemplo, se hoje, agora, na situação que a gente está Um time chegasse do VCB e dissesse Crismi, Leti, Lissa, eu quero Só você Uma Pra ir jogar no meu time Vocês iam? Mano, eu acho que É, tipo, é muito difícil, tá ligado? Porque Tipo assim, é muito difícil É muito difícil Porque A gente está, querendo ou não, no conforto Aqui no cenário Só que a gente quer muito mais que isso Não acaba aqui, sabe? Se, sei lá, por exemplo A gente for pro Mundial, a gente ganha tudo A gente não quer só isso A gente quer ganhar o Mundial dos Mundiais Do Champions Sim, sim Mas você tá loud Foi como o João falou Exatamente Então, tipo É muito mais que isso, sabe? Com certeza Eu acho que, tipo, é um objetivo pra todo mundo Nosso time A gente já conversou muito sobre isso E tá muito mais além, sabe? Muito mais na frente É, tipo, é importante saber Que, tipo, a gente quer ganhar o Game Team A gente quer ganhar o Mundial É óbvio que a gente quer ganhar o Mundial Mas ao mesmo tempo A gente quer estar no misto Então, tipo Uma coisa leva a outra Vamos dizer assim Não é porque existe cenário inclusivo Que a gente não quer estar no misto A gente quer ficar sempre aqui no feminino Não são as que as coisas funcionam É por isso que existe a separação do cenário Exatamente É porque uma coisa Porque eu perguntei Se hoje em dia um time masculino Chamasse uma de vocês pra ir Eu imagino que deve ser um inferno Sim Porque, assim As únicas experiências de amigas minhas Que te falaram isso pra mim Foram todas muito ruins Porque, imagina, uma mulher Tá lá dentro Um ambiente com quatro homens Aí já vem a discriminação Aí também tem Crêndo ou não As necessidades de cada um Tipo, assim A gente sabe que normalmente O cenário é composto por jovens Jovem em geral é idiota É tipo, como é que vai tratar a pessoa Sabe? Tem a sua privacidade Vai respeitar Então Esses passos eles precisam ser dados Então eu acho que Ir pra um cenário masculino Individualmente Seria um ato de coragem extrema De uma pessoa Que queria muito E eu super entenderia Alguém dizer não Sabe? Sim Eu acho que seria bem complexo Conviver com isso Eu acho que aquele negócio De colocar a cara tapa Sabe? Tipo, sacrificar tudo Pelos seus sonhos Eu acho que é mais Esse tipo de atitude Que, eventualmente Eu acho que As meninas vão ter, sabe? Acho que todo mundo vai ter Esse tipo de atitude É que eu não sei Eu sinto que a sociedade Em si não está preparada Pra ter um time misto Porque eu só consigo pensar Tipo assim Ah, o time misto perdeu A culpa é da menina A culpa é da mulher Ah, a culpa é da mulher Não vai ter como Inclusive eu lembro De, porra Na época que eu estava lá Na Jogando no lozinho casual Eu via, né? O competitivo E eu lembro de De ver que eu acho que Na Cloud9 Quando tinha no Brasil Era a Cloud9? Acho que era Que Tinha uma menina Chamada Cute Que ela Ah, a Cutezinha Mano, ela jogou Ela jogou uma partida Ela jogou bem Foi na CNB, na verdade Ah, CNB, é verdade Ela jogou uma partida E ela não jogou mal Tá ligado? E meteram o pau nela Acabaram com ela E eu fiquei Tipo, eu lembro de ver aquilo Nas redes sociais E eu fiquei Meu Deus Tipo, por quê? Por que isso está acontecendo? Sabe? Tipo, não estava entendendo Não entendi É, eu sinto que esse cenário Inclusivo Ele vai cada vez mais evoluir E vai dar esse espaço No misto, entendeu? Eu sinto que um vai complementar O outro no final de tudo Pra gente chegar lá Eu acho que nesse momento É um pouco difícil mesmo Que nem elas falaram Mas eu acredito que Mais pra frente, futuramente Cê é louco Vou estar lá do lado do Leste Cê é louco Cê é louco Tá aqui Eu vou estar lá do lado deles E é isso Cê é louco É Vocês sentiram então Que o gap ano a ano Tá sendo muito positivo Pro game team Do cenário feminino Que a Thay falou Que esse cara é um jogo Do Closed Clioify Sim, vou olhar Do VCB Tipo, isso já é Batendo aí na porta Então vocês sentem que Tá dando pra ter jogo Com os times mistos Por assim dizer Que é uma realidade Muito grande Sim, é uma realidade Muito grande Assim, tipo Nos treinos A gente desempenha Bem contra eles E eu acredito que Nesse último campeonato Que a gente jogou Da Série A A gente chegou Muito longe E como vai ter As férias agora, né E vai ter mais Série A pra gente jogar E acredito que a gente vai É louco Amassar Se preparem homens Se preparem homens Mas tá chegando Não, mas tipo É, eu acho que É tudo uma questão de tempo Como você falou A gente tá querendo Não correndo contra o tempo Aqui Correndo contra um gap Insano De questão cultural Sociedade e tal Então acho que É questão de tempo Como eu falei A gente tá se esforçando A mais Pra gente suprir O tempo que a gente precisa Sabe Então tipo A gente tá realmente Correndo contra o tempo E eu acho que é Sobre isso Nesse Game Changers Agora Apesar de vocês quatro E vocês serem um time Antigamente Ali se juntar E a olho nu A pessoa dizer Não, é um time Que já Tá pronto Ao meu ver É um time Muito novo Porque Pelo que vocês falaram Aqui na mesa Por todo esse conhecimento Novo Que vocês ganharam Exatamente Porque aquele time Aquele time Que era um time Juntinho de antes Morreu Quando vocês saíram Da B4 Porque vocês foram Expostos Na carga De conhecimento Que tornou Um jogo Completamente de novo Pra vocês E aí vocês tiveram Que jogar Nesse Game Changers Vocês já foram Pra final E vocês acabaram Sendo vice-campeãs O que é que vocês Acham que faltou Naquele duelo Contra a Liquid Porque No primeiro Foi Bem mais even O segundo Foi bem mais elástico O argumento Que foi dado aqui Dos mapas Eu achei muito válido Mas vocês veem Algo a mais do que isso Ou foi realmente isso Bom Querendo ou não A gente saiu Vamos colocar assim Um pouco abalada Depois de perder a final upper Porque foi um jogo Super disputado E tava assim Na nossa mão E foi embora Então Com certeza Isso dá uma baladinha Na gente Mas Querendo ou não A gente errou muito É como se a gente Não tivesse entrado no game E elas Puniram nossas erros Não tem como Se você dormir Você toma Sim Então Acho que esse foi Tipo o fator principal A gente não fez Nosso jogo A gente não conseguiu Entrar no game E a gente foi punido É tipo No final de tudo Quem errar menos Leva E a gente errou mais E elas acabaram Pô Erramos pra caramba E erramos E erramos muito É E é Tipo assim É que assim É muito difícil Até porque a gente Não teve muito tempo Desde a final Pra analisar tudo A gente ainda não parou E viu É meio difícil Processar uma derrota dessas É Porque é como se Não tivesse acontecido Tipo pra gente Sabe Parece que sei lá A gente só Não entrou E tipo realmente É sobre não entrar Sabe Tipo Tanto que a gente Foi o que a Tai falou Foi exatamente o que a Tai falou Tipo a gente Acabou o jogo E ficou Meu Deus Que é isso Que que é isso Não parecia a gente jogando É Mas Eu acho que Uma coisa levou a outra Eu acho que A Final Warper Ela Deu uma pegada Deu uma pegada A Final Warper É Mas É aquela questão Também Eu acho que No nosso potencial No nosso potencial máximo É Não Tipo assim As coisas teriam sido Mais fáceis Desde o princípio Sabe Tipo É É sobre isso Eu acho que a gente O campeonato inteiro Na verdade A gente não tava Desempenhando o nosso máximo Tipo O que a gente tá fazendo Nos treinos O trabalho que a gente Tá fazendo A evolução Então A gente Sinto que a gente Conseguiu mostrar um pouco Disso no início do campeonato Depois eu falei Não o Warper Meio que deu uma pegada ali Não sei se foi questão psicológica A gente ainda não teve tempo Pra ver Mas Acho que foi isso É E querendo ou não Foi como você disse É Pra gente é um time novo total A gente tem O que? Três meses de time Foi o nosso primeiro campeonato E Assim Foi uma derrota Mas Tem muito mais pela frente Entendeu? Não acaba aqui Vocês só começaram Literalmente O primeiro campeonato de vocês Foi o primeiro campeonato Como o Laude É Como o Laude Mas Querendo ou não Do ano passado Pra esse ano Eu sinto que é um time novo Totalmente Sabe? É importante sempre colocar Que as pessoas sempre falam Ah Vocês já estavam juntos Ano passado Mas é importante Que a staff toda mudou Então tipo assim O Joe Tem totalmente ideias Diferentes do nosso coach antigo A gente tem a Lissa Que tem ideias diferentes A gente virou um outro time Então é muito fácil pensar Ai vocês estão Desde o ano passado Pelo amor de Deus Coisa horrenda Quando não é assim É